No fim de semana, por conta da Feira da Lua, cada vaga é disputada a peso de ouro. Vale até parar em cima da calçada ou pagar uns trocados para estacionar no posto de combustível. Durante a semana, não tem feira, mas o funcionamento de órgãos públicos e empresas privadas faz com que parar o carro seja um desafio na região da Praça Tamandaré. Principalmente depois das 14 horas, você não consegue vaga. Eu venho esse horário porque eu consigo ainda estacionar. Mas antes desse horário, não. Você tem que parar ali para frente, umas duas ou três quadras e vira a pé. Rodrigo é taxista e conta que até para eles é complicado. Muita falta de vaga e às vezes a gente tem que parar em fila dupla para poder deixar um passageiro, para poder pegar. Então é complicado, tem que abrir mais vagas de estacionamento. Em Goiânia, são mais de 605 mil carros, a sexta maior frota do país. Ainda tem as motos, quase 300 mil, a quarta posição no ranking nacional. Com tantos veículos circulando, é natural que os espaços de estacionamento fiquem cada vez mais disputados. A Secretaria Municipal de Trânsito diz que tem focado em orientar os motoristas e coibir os abusos. A prefeitura tem feito um trabalho educativo que se faz até no momento onde os feirantes estão se implantando ali naquele local, estão montando suas barracas. Feito um giro em Goiânia como um todo nas feiras, orientando e educando, procurando conscientizar o feirante. Para que tudo isso realmente venha a ter um resultado muito positivo para a cidade e para nós, os goianiense e os que nos visitam, realmente precisamos de ter a compreensão de todos. A engenharia da cidade também tem mudado. Novos estacionamentos privados estão surgindo e órgãos públicos estão investindo na criação de novas vagas, como o edifício garagem do Tribunal de Justiça. Tem também os aplicativos de transporte de passageiros, que de certa forma diminuem a quantidade de carros nas ruas. Obviamente o estacionamento se torna cada vez mais difícil, então devem realmente procurar alternativas, vir pelo transporte coletivo ou vir pelos aplicativos, que hoje estão já em um número bem avançado dentro da cidade.